Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra te mostrar o jeito mais fácil pra você chegar até a Gráfica Alcor aqui no Jardim Bela Vista. A Gráfica Alcor todo mundo já conhece, da Coronel José Monteiro, tá há muitos anos na cidade, sempre servindo com qualidade. Mas agora tem um novo prédio, Gráfica Alcor, aqui no Jardim Bela Vista. Nesta rua, Avenida Doutor Mário Galvão, número 612, bem no final da Doutor Mário Galvão, ao lado do Bar do Português. Pra você que vem do centro da cidade, pela Siqueira Campos, você pega à direita a Doutor Mário Galvão e desce até quase o final dela, tá aqui o prédio novo da Gráfica Alcor. Quem vem de Santana, da Zona Norte, também é bem fácil. Sebastião Gualberto, sentido Anel Viário, aqui na esquina do Peixe, você vira à direita, contorna a Praça do Bela Vista e você está de frente com o prédio novo da Gráfica Alcor. Agora, se você vem da Zona Leste, da Vila Industrial ou do Anel Viário, venha pela Sebastião Gualberto. Tem a entrada para o bairro, para a Vila Maria, para o Bela Vista. Aqui, contorna, em frente à antiga estação, virou sentido centro. Você já está na Praça do Bela Vista, bem de frente com a Gráfica Alcor. Agora que você já sabe onde fica o novo prédio da Gráfica Alcor, aqui na Avenida Dr. Mário Galvão 612, no Jardim Bela Vista, venha, traga o seu material, entre na Gráfica, acompanhe todo o processo. Gráfica Alcor, aqui você vê a qualidade. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto